A Fundação Logosófica de Patrocínio elaborou o Anuário 2019, relatando as realizações e a filosofia da Fundação Logosófica em Patrocínio e Região. Nós estamos aqui com o Roberto Marra, que fala sobre esse anuário e também sobre a Fundação Logosófica de Patrocínio. Todo ano a Fundação faz um anuário parecido com esse e que a gente distribui para a comunidade no Brasil todo, que aqui mostra o trabalho que a Fundação Logosófica tem desenvolvido em prol da superação humana em várias localidades. Patrocínio tem o privilégio de ter uma Fundação Logosófica. Ainda não está em todos os locais, em todas as cidades, mas nós, felizmente, estamos um grupo unido aqui na cidade e a gente está trazendo para a divulgação esse anuário com as realizações feitas até 2019. Bom, Roberto, o que é a Fundação Logosófica, para quem ainda não conhece? A Fundação Logosófica é uma instituição sem fins lucrativos que visa o conhecimento do ser humano, ajudar a ser melhor. E ela foi criada em 1930, originalmente na Argentina, e no Brasil, desde 1935, conta com instituição, escolas, né? Hoje tem educandários em vários lugares e a gente tem o objetivo de um dia ter em patrocínio também um educandário no Logosófico, com escolas para primeiro e segundo grau. Bom, e quem quiser conhecer? Quem quiser conhecer a Fundação Logosófica, a gente está de portas abertas, né? Toda terça e quarta-feira a gente atende a nossa biblioteca para quem quiser chegar. Ela está ali na rotatória, né, do Inchó, mais conhecida. E não precisa só disso, quem quiser pode procurar qualquer estudante aqui de Logosófica em patrocínio, somos vários e pode marcar. Logosófica em patrocínio, somos vários e pode marcar.